Eu pedi a sua participação, pedi que você fale no Facebook sobre a vitória, né, de Isabelle Nogueira, que tá participando aí de um concurso nacional, de um reality. Vou conversar agora com a mãe dela, a Dona Jaque. Agora eu consigo falar com ela. Ô, minha linda, boa tarde pra você, boa noite aí no Rio de Janeiro, tudo bem? Boa noite, sim. É boa noite, é? É, aí pra você deve ser, né? É boa noite, tudo bem? Tudo bem, minha linda, graças a Deus. Como é que tá esse coração, Jaque? Aflito, nervoso, eufólico. Jaque, faltam aí 24 horas, mais ou menos 24 horas, pra gente saber um resultado. Primeira pergunta é, você imaginava, quando você ficou sabendo que ela já estava lá, enclausurada, que Isabelle chegaria a esta final de um concurso desse? Olha, não, não. Se eu disser que sim, eu vou estar mentindo. Mas a minha filha pegou, uniu a força do nosso Amazonas, uniu duas nações, garantido e caprichoso. Quando uniu as nações, pronto, vão levar ela até o final. E aí está a resposta. Ô, Jaque, vejo lágrimas nesse olho aí, é isso? Desde quando a sua mina entrou. Desculpa. Ah, que bom, que bom. Fico feliz com essa emoção toda, ô Jaque. Porque conheço um pouco da história de vocês e sei do quanto você, principalmente, foi muito batalhadora. E sem tirar claro aí também o trabalho e toda a garra da Isabelle, mas você que sempre a tratou como uma irmã, né, muito mais do que mãe. Vocês sempre foram parceiras. Agora você aí no Rio de Janeiro, já pronta para a torcida de amanhã e levantando aí várias hashtags e convidando o povo para votar. O que você espera de tudo isso, Jaque? Ai, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já voltou? Oxi, tu não sabe o quanto, não só eu. Fora a minha família toda, você sabe que a minha mãe tem um carinho enorme por ela, né? Obrigada. Olha, assim, ó, mudou nossa vida a partir do dia 8 de janeiro, quando essa menina entrou e surgiu lá na televisão, avisando que estaria, que era do Amazonas, que batiava no peito com muito orgulho amazonense. Desde lá mudou nossas vidas. Eu não durmo mais, tem uma equipe, os amigos que abraçaram, não conseguem mais dormir. Então a gente está assim, correndo para lá e para cá. Por que chora, Jaque? Me diz. A gente está votando. Mas me diz, se é motivo de alegria, por que choras? De emoção. Eu sou mãe, mãe... Pode falar. Eu sou mãe, então eu sou muito emotiva, muito emotiva mesmo. E você conhece a nossa história, você sabe como eu sou com ela. Gente, é... É meu bebê ainda, é uma mulher, lógico, empoderada, mas é meu bebê ainda. Sempre foi. Jaque, me diz uma coisa. A partir do momento que ela sair de onde ela está, que você estiver frente a frente com Isabelle, qual vai ser a primeira coisa? Eu te amo. Estou muito orgulhosa de você, meu amor. Basicamente isso. E abraçar muito, muito... Nunca fiquei tão longe da Isabelle como eu estou agora, Cleiton. Está me fazendo chorar, meu Deus. Jaque, obrigado por ter confiado na gente aqui na TV Norte, aqui no SBT. Aproveita o nosso espaço. Você sabe que você mora no meu coração, sabe que você mora no coração da minha família. Gente, eu conheço o Cleiton muitos anos, né, Cleiton? Frequentador da minha casa. É isso, minha linda. Conte com a gente sempre, tá? Obrigada, meu amigo. Deus te abençoe. E aproveite a nossa audiência para conquistar mais votos ainda. Você que ainda não votou, peço que você vote. Muito na Isabelle. Agora é para votar na Isabelle, tá? Vote na nossa Cunhã, na nossa Amazonense, que elevou o nosso Estado, a nossa cultura. Limpa, íntegra, sempre apaziguando a paz na casa. Muito obrigada e conto com votos de vocês. Jaque, beijo no coração. Tudo de bom para você. E qualquer novidade, estamos sempre aqui à disposição. Beijo, amigo. Obrigada aí, tá? Obrigada. Um abraço. Tudo de bom para você. E ó...